Eu morava em Monza, mas eu fui, enfim, acho que foi Com certeza um dos piores, perdi meu pai Acho que não me lembro de ter Um outro trauma tão grande Até então Vocês trocaram ideia no dia Cara, eu tava, não, tava, ele tava bem desconfortável Aquele fim de semana Mas nunca disso aí, eu sinceramente Eu só fui perceber isso depois, porque eu acho que até Nem posso falar isso, eu acho que Eu não sei se é porque Entre pilotos você também não Tenta demonstrar, eu não sei se ele também Como eu era mais novo, ele queria meio que Mas tava tudo tranquilo Mas depois vendo imagens, deu pra ver que ele não tava Nada tranquilo Enfim Você viu da pista? Tava lá, tava lá, no box Que a gente na verdade sabia bem menos que vocês na TV É? É, porque não tem notícia Como que chega a notícia no box? É, notícia fofoca, né Porque aí, ah, o que um viu, o que um viu E aí depois mais Corre todo mundo pro hospital, eu não fui Mas ali Pela experiência que a gente tem Já dá pra saber que Do jeito que tá Do jeito que Se saiu de helicóptero da pista Tá fodido, bicho É Tipo, não tá morto Mas É sério É grave Porque se puder resolver Resolve no hospital Daí a gente tem um hospital dentro da pista E um hospital bom Bom, bom Mas ser bom assim Claro Quebrou a perna Imobiliza Dá um ponto Sei lá Agora, se saiu de helicóptero É problema E aí Voltando pro Brasil Enfim, enterro Estou batendo nesse copo E como que isso te afetou? Cara Foi difícil Porque Nessa hora E vai acontecer mais vezes na minha carreira Isso é o que eu vou te contar Porque eu perdi dois amigos Depois disso Mais pra frente Te faz sempre questionar Mas isso questionar faz parte Eu acho que você tem Sempre que se questionar Na minha opinião Você se faz mais forte Você é mais feliz Porque aí você vai tomar uma decisão Porque você se questionou Pode ser certo ou errado E pra mim Eu precisava achar O que que eu queria fazer Tipo, bom Perdemos um ídolo Eu perdi um cara Que tava me ajudando pra cara Pô, mas que mais, gente? Vai mandar Quem mais aqui? Vai mandar Caralho É Desculpa a palavra Mas porra E eu pensei E na verdade Eu falei Bom Hoje a gente tem Entre nós amigos Assim Entre pilotos Nosso pacto é o seguinte Eu sempre Eu falo isso pra todos Os que Os moleques Que pedem Conselho Saibam de uma coisa Se eu não tiver mais aqui Se eu pudesse escolher Se for lá dentro Se for lá dentro Tá tranquilo É Eu faria a mesma coisa E se acontecer Não seja covarde De desistir Porque desistir Eu já falei que eu nunca vou desistir Você vai lá E continue o que eu fiz Ou o que a gente fez Então essa foi a conclusão A minha pergunta pra mim Naquela hora foi Se eu perguntasse pro Ayrton É O que ele queria que eu fizesse Ele ia me dar um chute Claro Você tá louco Por que né Continua Exato Porque o medo faz parte da parada Porque você não perde o medo nunca O medo faz parte da vida né As inseguranças Sim A gente vive Acorda todo dia É que você Você no teu esporte Então Você vai buscar o limite É Mas aí é que tá Na vida Você Você vai até um certo ponto E o medo te Sim Agora faz parte de você O medo É É uma coisa muito difícil De explicar Porque Lá Lá Eu não tenho medo É mesmo Eu odeio andar de avião Você tem medo antes Eu tenho medo andar de helicóptero Você tem medo de avião Eu tenho medo de avião Eu tenho medo de helicóptero Eu odeio andar do lado no carro Sou mó cagão Fica freando Olha que a minha mulher Tá passando muito perto do carro aqui Agora vindo pra cá Já quase morri duas vezes É Na hora Lá O medo Cara não pensa Você não pensa E eu sempre pensei Assim na minha opinião Se um dia eu tiver medo É o dia que Eu tenho que parar É E cara Não tem Aí você fala Aí você vai casar Aí você tem filho É Porque filho Você sabe disso Claro Filho é filho Tem jeito Você ama tua mulher Ela te ama Mas filho é filho Mas quatro filhos Acabei de aposentar esse ano Eu corro de estoque Cara ainda Mas de índia Quatrocentos por hora E Pra quem quiser ver a imagem Eu fiz uma ultrapassagem A 392 km por hora Na grama Na minha última Porque a minha mãe falou Você é besta Na tua última coisa Eu falei Pra passar o cara Então não tenho medo Não tem esse raciocínio Na hora Não tem cara Não tem De novo Eu não tô dizendo Que eu sou o cara mais corajoso Não tô aqui contando vantagem Que Ah Eu não tenho Cara Mas tem o frio da barriga Em alguma situação Se o frio da barriga não existir Não vale a pena correr Essa ultrapassagem Por exemplo Dá um frio na barriga E vai Não Foi o que eles falaram Eu tinha uma escolha Pra fazer ali Eu falei Bom Ah vai E foi Cortamos a grama lá Quatrocentos por hora Então é isso Medo lá dentro Não sei porquê Não vou te falar Porque Aí você vai falar Tony Você é um cara corajoso Não Acabei de te falar Que eu tenho um monte de medo Mas lá eu não tenho medo Que doideira Eu não sei se foi uma coisa que É o treinamento É Você faz desde pequeno Eu tô no controle da história Porque você fala 412 por hora É a velocidade final do Wind Quebrou um parafuso lá Acabou a brincadeira 412 Entendeu Então assim É nesse Você não exagerou Um parafuso Pode fazer a diferença mesmo De você A gente tem Botar aí Tem um acidente meu Indianapolis A quatrocentos por hora Que o parafuso A suspensão quebrou O carro deu De frente no muro A quatrocentos por hora Eu quebrei sete costelas Porque quebra a suspensão O carro faz o que? O carro baixa Porque o carro é super baixinho No chão Aí raspa E vira Entendeu? Nossa Por causa de um parafuso É Ou que o cara Não apertou direito Ou que quebrou Você tá dependendo De um monte de coisa Isso que é o O Senna A gente perdeu o Senna Porque uma Uma peça Atravessou A suspensão quebrou Da coluna Quebrou E a suspensão entrou Nossa Equipe E você é uma coisa só Se um cara Fizer o trabalho dele Errado Todo mundo Eu tô dando a minha vida Na mão deles Todo dia Então Isso que é uma coisa Que a gente trabalha muito Volta lá A meia hora atrás Que a gente tava falando Essa zoeira que eu faço Com o Tuti Não sei se era legal Você fazer essa zoeira Com o cara Antes de entrar na pista Não Mas a gente faz Pinta o bigode aí Ah é Vou pintar o bigode Tá bom Vou apertar esse parafuso Não vou apertar tanto aqui Na verdade Eu tive a oportunidade A sorte Eu acho E eu também criei Essas situações Eu tenho pessoas Que o meu primeiro ano De Indy foi em 98 O meu último ano Foi esse ano Foram 26 anos De carreira Eu tenho 3 mecânicos E um engenheiro Que estavam comigo Na minha primeira corrida De Indy E continuam comigo Hoje Você carregou ele Pra tudo quanto é lado Todas as equipes Que eu fui E as equipes Que eu fui mandado embora Porque também fui mandado embora Porque acontece na vida Eles saíram Com você Comigo E ele não quis dizer Que a gente foi Pra melhor equipe Às vezes era voltar Um passinho pra trás É que tem mais história Que eu vou te contar aí No nosso passo Mas foi isso Aí tava lá Com o Senna E aí pensei Falei Gente Não vou desistir Voltei pra Itália Porque eu vim pro Brasil Pro enterro e tal Voltei pra Itália Última corrida de Imola E aí A primeira corrida Depois do acidente Do Ayrton Imola Quanto tempo depois? Foram 95 né Demorou Foi 93 A pista fechou A pista fechou Mudaram o traçado Tal Eu tive lá Os italianos falam assim A gente quer você ano que vem Mas a gente precisa de 300 mil euros Eu falei Não tenho Mas olha o seguinte Pra gente conseguir Eu não ganhei nenhuma corrida esse ano A gente começou o campeonato Bem pra cacete E se ganhar uma corrida Vai ajudar Porque depois A gente vai mostrar Não te preocuparem Foi lá Bicho Mexeu um negócio Bom Ganhei uma corrida Motor andava Por que que não fez isso antes Não Mas é porque Era o meu primeiro ano Tinha um outro cara Enfim Tem essas coisas né Cara De equipe Mas por você ver Que depois o talento É A percepção Às vezes Quem tá assistindo Não entende Essa Ah o Verstappen O Verstappen é bom pra cacete Mas isso não quer dizer Que tem outros Que não são tão Mas o equipamento A prioridade é o cara Tudo é virado E ele é inteligente Ele faz que tudo vire pra ele É normal gente Mas a gente não entende Esse tipo de coisa Um botãozinho Que o cara aperta lá E tira Cinco Dez cavalos De potência Do teu motor Você já não vai É a mesma coisa Que eu falei A gente pesa a mesma coisa Vão sair pra correr Mas eu vou te dar Um jaleco de dez quilos Ah bicho Vai fazer diferente Vai ué Pode até ganhar Mas vai ter Vai fazer os cursos Exato Mas aí a gente Põe fazer dez vezes Uma hora Você vai perder E aí Ganha uma corrida Imola Acidente do Ayrton Eu que tô me mexendo aqui A careca tá saindo fora Relaxa Porra Botei emoção Parei lá Botei a Botei a bandeira Do Brasil Lá no lugar Onde foi o acidente Enfim Acabou a temporada Tô na oficina Terça-feira Depois dessa corrida Com o campeonato De Fórmula 3 Meio que garantido Tentando arrumar a grana Recebo o telefonema De um Do italiano Presidente da Audi Da Itália Dizendo assim Tony Você pode vir aqui Conversar A equipe deles Na verdade Era em Monza Onde eu morava Na Itália Perto de Milão Você pode vir aqui Conversar comigo Claro Peguei uma carona Que eu não tinha carro Sentei no escritório Do carro Falei Tudo bem Estou acompanhando A tua carreira É O seguinte A gente tem um projeto Aqui Era o Audi 4 Lembra? O A4 Então já é um carro De turismo Não tem nada a ver O que eu faço Que era monoposto Tenho uma proposta Para fazer para você Porque o nosso piloto Que era o Emanuele Pirro Que é um cara Que hoje trabalha Comigo na McLaren Ele cuida Dos projetos De jovens pilotos Eles tinham um projeto Num campeonato europeu Mas por exemplo Tem o campeonato italiano Tem o campeonato inglês Mas tinha o europeu Eles iam mudar o Pirro Que era o melhor piloto deles Para um campeonato mais importante Precisavam de alguém Para substituir E queriam um piloto novo Eu Me escolheram Então sentou comigo Foi o seguinte Eu tenho uma proposta Para te fazer aqui Um contratinho A gente vai Eu sei da sua situação Eu vou te dar 500 mil dólares por ano Uma casa Para você morar E o Audi Que você quiser Eu já pedi uma RS6 Você pode O que eu quiser É Dois anos de contrato Está aqui Me deu o contrato Ele falou Leva Analisa Eu preciso que você volte Com isso aqui Assinado daqui Três dias Eu queria assinar Eu queria assinar A hora Cadê a caneta 500 mil dólares 500 mil dólares 500 mil dólares Eu ganhava mil Morando na oficina No colchão a ar Com meu Playstation E de bicicleta Estou rico Acabou Vou sair daqui Vou comprar um Rolex Andando de RS6 Pagando de patrão Em monta E está tudo certo Que se sente Se sente Pagando de patrão Se sente Ori